Rampa, mega rampa do dinossauro obeso, rapaziada, olha o nome da mega rampa, como é que é? Ah, pode ficar caindo, não caindo não, como é que chama lá? Caimão? Parece isso aqui? Acho que é caimão, né não? Caimão? Eu não sei qual que é, olha o dinossauro obeso lá embaixo, ih véi, já pulei no vão A pista é molhada, vai complicar Já pulei no vão ali, tipo, vazio Ah, é curta É curta? É, já peguei o avião Ah, então vai acabar rápido, então quantos checos? Trinta A pista é curtinha, rapaziada Quem errar aqui tem que ser muito choso Aí eu vou lá e erro, já, já Já começou meus carros vinhos amarelos Como é que é? Já começou meus carros vinhos amarelos Poxa, cadê o cheque? Nossa, eu peguei o cheque por baixo, o Juan Nossa Eu tenho esse carro aqui da área Que isso, véi? Oh, o Juan Tem como você soltar a bunda do carro aí, véi? Aperto eu pra direita aí pra você ver No controle Não, tô ligado Você vê essa maldade aí, eu também Ai, meu Deus do céu Caiu, Juan? Aham É, esse controle aqui é mais silencioso Como é que é? Ah, eu vou botar lá no começo Não, o controle aqui é mais silencioso Como é que você volta lá no começo? Como é que você volta lá no começo? Ah, não É Não, peraí Tô cafundindo Tô cafundindo Tô cafundindo Oh, esse jato aí Que jato? Ai, ai, ai Eu errei o caminho agora Meu Deus, eu tô cego Eu não sei onde eu tô Fiz um loop ali Eu não sei o que aconteceu, meu Deus Nossa Senhora Mega rampa o dinossauro o bismo Esses caras brincam demais, do prazer Ai, não roda Ai, disse essa mega rampa Que tinha que ser moda GTA Ah, não, véi Se eu cair aqui embaixo, é sacanagem Nossa, foi quase, tá? Ih, então você tá perto, então Pô, deixa eu acelerar aqui Ah, não, 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 não Ah, não, não É que é meu pai É que é meu pai Ô, Wesley, já fui do Jack Já, já eu te aceito Ah, véi Ô, JV, por que você desviou, mano? Ah, mano Ai, minha voida Ai, minha voida Ah, dá aqui, amor Pelo amor de Deus, meu cara não para quieto Ah, meu cara não para reto Salve, Carla Ribeiro Tô tudo para água aí Nossa senhora Tô gastando 500 contra o contra Não tem jeito não Ah, como um bar mesmo para você, véi Esse analógico bugado, meu Aqui tá complicado Ah, galera O mal dessa mega rampa aqui É ela ser curta, galera Ai, cara Que maldade aqui Que isso, rapaz Que maldade Ô Pegou? Pesera Pegou ou não pegou? Minha hora que eu tô querendo Sair desse negócio aqui Não é que eu consigo ver o jato me jogar Pegou ou não pegou, rapaz? Pegou, miseria Ah, então tá bom, mano Pior teria, às vezes, se não tivesse pegado Pera, mas isso Ô, tem essa caminhoneta aqui tunada, hein, véi Eu peguei carro tunado para vir ela tunada Não, eu tenho quase todos os carros aqui tunados Só que tá vindo outra tunada Nossa senhora O carioca parou com o jato Ali veio um outro jato E deu um tapa na poupança do carioca, rapaziada Ah, já talvez viou Ah, esse daqui vai acabar bem rapidinho Quer a mega rampa? Mano, eu não consigo ficar reto com esse carquinho, né Cadê esse check? Cadê esse check? Cadê o check? Boa, peguei por baixo de novo, véi Cara, se eu te falar com você Que aquela hora o barulhinho que deu do controle do JV A minha nuca tá doendo agora Sabe aquela dor de cabeça aguda? Eu tô falando com vocês que esse negócio é uma parada doida Dói demais, véi O Lucão eu lembrei quando entrava pra gravar E os caras tinham todo o tempo pra tomar café Deixava pra tomar café na cal, pra comer na cal, véi Pegava um plástico na mão assim O bichinho faltava morrer Ah, doido, véi E aí, Rafael Garcia? Lutava todo mundo Até descobri quem era Ai, 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 ai Olha o Rodrigues Nossa senhora Nossa senhora! Ixi, lança chamas? Nossa, acho que não é essa Ih, só que eu lança chamas e não dispara, não Sai, Arma-X! É só cortar a arena? Eu acho que é E aí, Lucão? Olha esse jato vai ser corajoso Cheguei, Lucão! Cheguei aí, pô, freio aí Mano, chega aí, rapaz Ah, cara desumilde, rapaziada Não quis frear, rapaziada E aí, Thaís, boa tarde Tudo joia? Nossa! Pelo menos você caiu, Arma-X! Nossa, velho Não, mas ele foi sem querer O analógico pro gato Pulsa pra baixo Aham É, ô É, ô Putz, seu Agora eu tô com um carro aqui Que eu não sei o nome dele Duvido você pegar o jato E pegar esse jato E passar no olho do dinossauro Como assim no olho do dinossauro de jato? Oxe, não dá não, galera Olha o espacinho lá Que é o olho do dinossauro Ah! Ai! O Lucão fez o caminhão O que freia, velho? Eu fiz o caminhão O que freia? Ah, o jato fez Nossa! Ah, o seno era o jato Não Sai, carioca! Deu ruim pra mim O jato fez em preto Nossa, o Juan joga um pouquinho pro lado Ele me derrubava Calma, pô Você tá tão suja assim, não E, alá Pra mim, joga o cara de carioca? Quer ver, ó Não dá pra passar dentro daquele Daquele olho ali, não Olha ali, ó Um quadradinho muito pequenininho Olha lá, olha lá Mentira, Lucão Nem pegou em você, Lucão Eu nem tô tentando acertar os outros ali, galera Tô jogando a moral Pega o jato e já vou voando Força, velho Ah, machista, eu tô pegando Ah, velho Olha lá, bicho Vou entregar pra só Olha lá, olha lá Volta aqui, Juan Seu cabrito Não consigo Olha lá, machista ali, velho Eu não consigo, velho O caminhão não passa do primeiro Passa não, velho Olha o Rodrigues O Rodrigues vem Aí sim, Rodrigues Jogou demais, Rodrigues Sai, Lucão Aí, palhaço Aí, palhaço Ué, você ficou? Fiquei, velho O pai tem um dom Tô tirando, rapaz Galera, esses homens É muito sujo, rapaziada Cabrito, tá Se eu passei, eu passei também Sai fora, Juan Vai pra lá, pô Como é que é? É dentro de uma hora Ai O Carioca caiu Ele caiu, não caiu? Não Joguei o avião Eu ia passar lá pro bar Só que como ele veio Aí, não deu Ô, Juan Tem cheque não, Juan Nossa, que carro é esse, velho Ah, o Natan tem esse carro aqui Sai, Bahia Um baiano mesmo, né? Bahia, beleza Carioca Carioca se morreu? Tá pronto Aham Aí tentou matar Quer dizer, tentou me derrubar As coisas Sai Nossa, Carioca Sai Ah lá Apareceu que eu matei ele Eu nem encostei nele, rapaziada Ah Aqui cê deixa, rapaz Ó Aqui o pai tem o dom do toque, rapaz Ó GGWP Easy E aí Tchau, tchau